Paranauê, Paranauê, Paranauê É porque não dá pra filmar a onda toda Não dá pra filmar a onda toda Não dá mais, ó Não dá mais Me leva a morena, me leva Me leva pro seu amor Me leva a morena, me leva Me leva pro seu amor Me leva a morena, me leva Me leva pro seu amor Me leva a morena, me leva Me leva a morena, me leva Paranauê, Paranauê Paranauê, Paranauê Amém! 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 Aplausos 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 O que é que eu faço? Canta, canta, canta querida, com sua fé de vida. Canta, canta, canta querida, com sua fé de vida, com sua fé de vida. Canta, 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 canta querida, com sua fé de vida. Canta, canta, canta querida, com sua fé de vida, com sua fé de vida. Canta, canta, canta querida, com sua fé de vida. É o fim, e com a cansa de paz, sem me canto encontrar, pois meu sangue é meu, e que vai cantar. A vida é a terra, é o fim, e com a cansa de paz, onde eu tenho a minha cansa de paz, e com a cansa de paz, e com a cansa de paz, sem me canto encontrar, pois meu sangue é meu, e que vai cantar. A vida é a terra, é o fim, e com a cansa de paz, pois meu sangue é meu, e que vai cantar. A vida é a terra, é o fim, e com a cansa de paz, pois meu sangue é meu, e que vai cantar. A vida é a terra, é a terra, moche a terra, e o fundo cara de pão errada, pois meu sangue é meu, e que vai cantar. A CIDADE NO BRASIL E que nasceu o páscoa e vai E, 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 E! E que nos fazemos maior E, 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 E! A Bahia ou não se chora E, E, E! E que nos fazemos maior E, 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 E! A Bahia ou não só E, 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 E! E o velho se chuga de batalha, Tão do tempo de colheir. E o velho se chuga de batalha. E o situaço vai chorar. E o velho se chuga de batalha. E o velho se chuga de batalha, E o povo se chuga de batalha, O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Música